Helena, essa é a Dama do Dias, passando por aqui. Pois é, esse é aquecimento, 20 aulas, 20 conteúdos, 20 dias seguidos. É muito 20, meu amigo. Mas a gente tá só no começo, hoje é a nossa quarta aula. Então fica ligado, se você não assistiu às aulas passadas, corre e vai agora. Você sabe por quê? Todas elas estão se ligando, tem uma sequência. Vai de uma em uma que você vai sair daqui expert. Seja em montagem, seja em projeto, seja em fabricação, seja em gerenciamento, seja em orçamento. Você vai sair expert, porque eu tô dando o básico do básico, que todo especialista precisa saber. A aula passada, eu falei que eu vou dar aquela palinha. Por que que fachada trinca? Qual o problema das obras de steel frame? Eu vou te falar agora. 90% das patologias, dos problemas que a gente tem numa obra steel frame, acontecem na fachada. Agora você sabe por quê isso acontece? Eu vou estar te explicando nesse momento. Toda obra de steel frame, ela trabalha, ela foi feita pra trabalhar. Ela é uma estrutura articulada. E a gente também, no Brasil, trabalha muito com placa sementícia. Placa sementícia é uma placa mais rígida, que tem a questão de absorver água, trabalhar termicamente. Então ela automaticamente precisa de quê? Junta de dilatação entre as placas, que normalmente são juntas de 3 milímetros. E também uma junta sistêmica. Então ela é uma junta sistêmica. Então ela é uma junta sistêmica. Então ela é uma junta espada. Então ela é um dos dois 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 três milímetros. Obrigado.